O Ministério da Saúde da Palestina condenou uma conferência realizada pela Organização Mundial da Saúde em Jerusalém, patrocinada por Israel. Trabalhadores da saúde, palestinos e outros funcionários protestaram contra o que eles consideram uma violação à soberania. Os médicos se manifestaram até o escritório da OMS na faixa de Gaza. Eles denunciam que a conferência legitima o domínio ilegal sionista. Israel mantém o controle de Jerusalém Oriental desde a invasão de 1967.